Meu canal no vídeo de hoje, eu estou aqui com o Messias Oi galera, hoje eu comecei os adultos E gente, vocês lembram aí que eu fiz um vídeo que foi Eu não sei que vídeo vai ter postado, ou ainda não Que foi A gente foi enganada com o Roblox Sim, a gente foi no canal do Messias e a gente fez um vídeo, gente, que foi assim Eu disse, eu pego no Yuri, o coitado, o coitado se for, se eu esquecer Mas não foi esse vídeo aí não, falando do outro Quem se veste mais tema menino, gente Quem se veste mais tema youtubers Que a gente tinha que se vestir Roby Yud, Davi Gamer E... Rei da... Davi Gamer não E Loki E hoje nós estamos aqui com a parte das meninas Vitória Moneybox, Ana Moneybox e Julia Money Girl E Fih, você já tá preparado? Já Vamos lá, gente, primeiro eu tenho que mudar, né O Vistas, eu tenho que botar todo de menina Eu botei mesmo Ponto, catálogo feminino Tu já tá aí? Já Uma, duas, meia aí Começou, primeiro Vitória Moneybox, tá? Tá, eu fui já dentro da caverna É o meu lugar É, na caverna Se eu fiz os vídeos, eu fico na caverna A caverna é um ótimo lugar Eu já ia falar Aqui, então, primeiro eu não posso entrar, galera Eu não tô achando nada da Vitória Moneybox Nada Você acha alguma coisa da Vitória Moneybox? Não Meu Deus, gente Vitória Moneybox, dá trabalho, viu? Dá trabalho, Vitória Moneybox, tá? Respeita Dá trabalho Imagina a Vitória Moneybox Isso daqui, gente Meu Deus Deixa eu pôr por lá Vitória Moneybox Ai, eu tenho que fazer o chifre do cão Gente, esse daqui é muito kawaii Eu não vou fazer o chifre do cão Que bonito Ai, eu consegui a orelha Isso daqui é o macho da Moneybox Sim, mas já arranjei uma cor para a vida Moneybox E eu não vou falar Então, também não vou falar outra coisa Para a Ana Moneybox Ui, olha o cabelo da Vitória Eu sei Cabelo da Vi Eu sei, meu filho Eu sei o cabelo da Vi É verdadeiro Eu tô 24 horas aqui procurando uma roupa para a Ana Moneybox Eu não achei nada Eu tô triste que eu fui roubado Eu tô triste que eu não achei nada para vir Você já achou a roupa da Vi? Sim, eu vou fazer de beber mesmo Pronto Tá dando trabalho Eu sou roubado aqui para vir, viu? Cabelo Vai ser esse, gente, ó Vai ter que ser esse Cabelo Tu conseguiu o cabelo da Vitória Moneybox? Sim, é daqui, ó É verdade Gente, o macho que eu consigo Tá aqui o cabelo da Vitória Moneybox Ui, bota a orelhinha lá Espera, não fala, não fala Acho que é inimigo, esqueceu Gente, vamos ver aqui a orelhinha Vamos procurar Eu não achei até agora Mas vamos procurar Ah, tá aqui, tá aqui Não, aqui é o outro Gente, cadê a delinha da vida? Não, olha onde vi Ah, gente, que pena, ó Pode dar mão Vou te dizer É em chapéus Ah, em chapéus Tá Gente, olha isso daqui que legal No, isso daqui vai ficar lindo Eu quero ver com a roupa É só uma sadinha que eu botei Tu não pode ver minha roupa, não É a Vitória Moneybox é bebê Então, eu vou ter um homem de Robin Não vai se confiar E você não fala Não dá ideia Porque, né Mas aqui, gente Quando a gente terminar A gente volta aqui Gente, eu vou até o Messias agora Para vocês votarem E a gente também A gente também vai ter que ser sincero Né, amigas? Tudo Indo até tudo Indo até tudo Entra na caverna 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 Vem aqui Bora Ah, eu até o Messias, gente Nem pra tu vir até eu, né Vamos aqui Vamos ver Fica do meu lado Fica do meu lado Olha a roupinha que eu botei Ah, eu quase botei a roupinha aí Só que eu vi que tu tinha botado ela Olha, Messias Olha essa fadinha que eu botei No A fadinha ficou legal Eu botei só a Vitória Eu botei Fica do meu lado Fica do meu lado Olha, o Messias Fica do meu lado Pra galera ver Eu esqueço o quê? Messias Não esqueçam de tirar o ratinho no ombro Não é ratinho, não É a fadinha que eu botei Uma fadinha Gente, eu não botei sorte Não sei por que Eu não botei Bota aí nos comentários Agora vamos ver Quem faz a melhor Ana Money Block Gente, já estou aqui dentro da caverna E agora Vamos no vestir Primeiro vamos, né Pra ficar mais fácil Vamos tirar essa roupa De Vitória Money Block Vamos lá para vocês Vamos lá para vocês Vamos lá para vocês Agora vamos... partiu... partiu Ana, partiu Ana. Partiu com essa, pelo cabelo. Quem tem cabelo aqui tá junto da minha, tem outro aqui. Verdade, algum né? Aqui tô procurando faz tempo. Esse daqui tá englaçado, vou roubar ele. Aqui não tem mais... Vamos pôr o lar, vamos pôr o lar. E gente... Gente, eu e o Messias tivemos uma ideia perfeita. A gente sair do jogo e botar o cabelo da... da mamãe de box. Quando a gente terminar a gente... Vamos lá gente, vamos botar aqui o cabelinho da... Não, eu não tenho, esqueceu? Eu não tenho. A gente não tem, a gente não tem nem mulher, não é pra botar. Não, eu vou... eu vou ficar aqui. A gente vai pra outro ponto, a gente vai... Eu já tô aqui na parte do cabelo. Tô tentando achar aqui da... da Ana. Eu tenho uma ideia, gente. Por que eu tenho uma ideia? Gente, quando a gente tiver a gente solta. Gente, o coque dela não dá, vamos ter que pegar outro... Pártil. Gente, eu e o Messias decidimos que a Ana Mãe de box, ela é muito difícil. Então, iremos saber da papira e Ana. Não, papira não. Porque eu já encontrei a rosto dela. É, mas o cabelo tá difícil. Gente, vai ser a Ana Mãe de box mesmo. Aí vai dar o maior sujeito. Escolhemos e escolhemos. Gente, essa daqui é a minha Ana. Meu Deus do céu. Desculpa, Ana, mas é difícil saber você, hein? Vamos lá, deixa eu ir até o Messias. Mas a Ana não é assim, não. Não tem problema, Messias. Eu também não fiz a Ana direito, não. Coitada da Ana. Messias, olha a minha Ana. Messias, vira papai. Na verdade, mamãe. Vira mamãe. Eu tô até... eu tô aí... O que que é isso que tu fez? Mas eu vou mentir essa coisa. A gente botou a marca do Felipe. Pra... pra... Desculpa quem é Felipe e não é Maria do Roblox. Sim. O dia eu vou deixar o nome da minha vez. No rosto. Aparecido. Mifia, eu tô bonitinho. Um... Dois... Três... O que, o que? Quer ver? Quero, quero. Então deixa o like. Se você quer ver, já deixa o like. Eu não vou mostrar. Aqui é o Felipe, ó. Estilou. Tá careca? Tô careca não. É porque eu botei o meu cabelo... E saiu, né? É, então eu vou botar meu cabelo de novo. Ixi. Tá aí. Bota logo. Bota logo. Bota logo. Agora sim. Ponto? Sim. Gente, olha... Minha senhora, olha a minha Ana. Mas tá mais parecida. Eu... Eu não achei. Fala por... Fala por quê? Porque eu tô tipo no pirulito. Eu tô com coisinho de natal. O meu cabelo, ele tá um pouquinho parecido com coque. E a Ana... A cor parecida da Ana é vermelha. Eu tô com vermelho, gente. E a calça tá um pouquinho parecida. Gente, bota aí na enquete... Não, bota aí no comentário. Eu fui expulsa. Eu fui expulsa. Eu fui expulsa. Meu Deus. Bota aí nos comentários qual você mais gostou de... Qual você mais gostou. Agora o mais esperado por mim é o mais esperado. Julia Money Girl. Julia Money Girl. Julia Money Girl. Julia Money Girl. Ai, gente. Tão ligando aqui? Não tem vermelho na casa? Fica ligando pro povo. Meu Deus. Eu entrei aqui e eu botei direito. Agora vamos abrir. Julia. Gente, eu tô quase pronto. Olha essa minha Julia Money Girl. A vergonha. Mas se eu não me vestir todo. Agora eu tô na minha casa. Olha, gente. Tá muito feio. Me Deus. Agora. Agora. Não sai daí agora. Sai daí. Tu quer que eu me mostro? Gente, olha que a minha Julia Money Girl. Não, deixa eu só mudar aqui o cabelo. Só o cabelo, viu? Eu tô invisível. Ah, deu certo. Uma, duas, meia aí. Ah, eu não mudei o cabelo ainda. Não mudei o cabelo ainda não. Bora logo. Não mudei o cabelo. Bora logo. Porque eu tava invisível. Eu não mudei o cabelo. Gente, eu não assisto o Julia Money Girl. Eu assisti só alguém até. Só alguém. Eu, eu, eu só assisto Tex. Eu não assisto tanto o Julia Money Girl. Mesmo pelo menos eu assisto Tex, cara. Tex, Julia Money Girl aparece lá. Parece não. Eu sabia como policial. Eu ia ver uma vez. Mas você já faz com a atrás da árvore. Tô. Aqui tô eu. Gente, eu sou. Olha pra trás, só que sou eu. Olha como eu tô. Gente, vamos fazer a comparação. O Melcio, tá com o nome Ana. Pelo menos eu tô com o nome de Julia Money Girl. Eu acho que o Melcio vai ficar retivo. Eu tô com o nome Julia Money Girl. Não, mas tu não vai Ah Não, mas quem vai botar nos comentários Sua galerinha Aqui, aqui eu vou botar O que que? Eu sou massa, eu sou massa O que vai saber? E o meu vídeo com essa dança do meu filho Já deixa o seu Like, like, like Like, like, like